Fala pessoal, Wanderios Figueiredo falando mais uma vez Hoje vamos falar sobre mais um site de investimentos Mais um HYP, mais um Hype É o BitcoinBlackClub.com Vou deixar datado o vídeo de hoje Hoje é 25 de setembro de 2017 Às 12h13 Às 12h13 Na terça-feira Pronto, vou explicar mais ou menos como é que funciona a BitcoinBlackClub Ela trabalha com investimento de robô automático Te paga 22% ao mês O mínimo para investir é 50 dólares O máximo não tem, não tem limite O lucro diário é 1% ao dia Durante segunda a sexta-feira Só dias úteis Aqui tem uma calculadora para você fazer simulação de investimentos Um vídeo sobre o que é o Bitcoin Sobre a empresa ali O diferencial do BitcoinBlackClub é que ela só tem apenas um plano Que é esse de 22% ao mês 1% ao dia E qual é a duração do plano? A duração do plano é 154 dias Ou seja, 7 meses Você vai receber durante 7 meses Você vai receber durante 7 meses 1% ao dia Ou seja, 22 vezes 7 154% de retorno você vai ter sobre o seu investimento 100% é o seu investimento E 54% é o lucro Eu vou logar aqui na minha conta Para vocês verem Eu fazendo um depósito com o meu saldo Logando aqui Digitar minha senha Pronto Aqui eu estou logado Minha área pessoal Pronto Se eu quiser deslogar Eu clico aqui em logout Aqui são investimentos Que eu posso fazer E tal E aqui é meu saldo Tá vendo? 500 dólares Fazer depósito 1% durante 7 meses Investimento mínimo 50 dólares O valor para saque mínimo É 25 dólares O plano é único Tá vendo? Como eu falei Como é um site Que paga pouco Comparado a outros HYP Que paga um absurdo E não demora muito tempo No mercado Eu vou investir esse valor De 500 dólares Mas Aconselho a você A investir Apenas aquilo Que você pode Perder Não tire O dinheiro Da sua casa Do seu alimento Do sustento Da sua família Para investir Nesse site De risco Entendeu? Apesar de ser Uma porcentagem Baixa Comparada A outros HYP Comparada A investimentos Tradicionais Como poupança CDI CDB Tesouro direto E tal É muito alto 22% ao mês É muito alto Entendeu? Então eu vou botar aqui O valor 500 dólares Investir com saldo Fazer depósito Processar Confirma Operação Pronto Confirmado Vamos aqui Para a página principal 500 dólares ativos Total depósito Total depósito Saque Não fiz nenhum Ainda Estou Iniciando o investimento Hoje E é isso A empresa Tem um e-mail De suporte Você pode Qualquer dúvida Enviar seu e-mail Para cá Suporte Que eles respondem Assim que possível Imediato O prazo Acho que é de 48 horas Para responder O e-mail Ou é 72 horas Não tenho certeza Se você pode Se tornar um representante Da empresa Que você vai ganhar 8% de indicação Ou Se você não quiser Ser um representante Ser um membro comum Como eu sou Você ganha 5% de indicação Indicação direta Só no primeiro nível Nos outros níveis Você não ganha nada Ok Aqui o link de indicação Se você quiser Indicar alguém Você pega aqui embaixo Tá vendo Eu vou deixar Abaixo do vídeo O meu link de indicação Aqui tem histórico Tudo aquilo Que você já conhece É só um passeio rápido Pelo site Contatos Dúvidas frequentes Como eu falei E aceita só Bitcoin Bitcoin Ethereum E Litecoin Se não me engano Esse site aqui Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Dê um like Se inscrevam no meu canal Quem não se inscreveu ainda Comentem E entrem em contato Comigo pelo Whatsapp Que eu vou deixar Meu contato abaixo Do vídeo Para vocês falarem comigo Beleza? Para eu tirar todas as dúvidas De vocês Fiquem com Deus Sucesso Forte abraço Sempre 20 20 21 23 23 24